A Bessiga Malikuna Olo A Bessiga Tchamana Bono Rola 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 O que o que o que se vê a gente quer? O que o que? O que o que? Emなる a djamanha de rôda. O que? Eu preciso de mim. O que? Olha que? O que? O que? A me alí, a me alí, a me alí face ao cor. A me alí, a me alí, a me alí cor. Os próprios, são conhecidos por seus actions Um só homem, com uma grande reputação Prados a servir, prados a morrer para a nation O bem-estar de todos os malos, é sua preocupação Avenida de la jeunesse, ele sempre tem seus promes Senta de desenvolvimento, eu estou em movimento Se tu prendes soin de la veuva e de l'orphelin On te promete qu'on te soutenera massivemente En même temps, on te accorde notre soutien On est sûr qu'avec toi, demain será certain Choisir son lutte bien de mienne de tous les maliens Modico Sidibe, nous te tendons la main La pauvreté nous dérange, pas tout seul dans le chômage Nous, on veut juste un changement Modico Sidibe, le devoir t'appelle On veut un dirigeant, on veut une direction Avessega Malikuna Olo Avessega Djamana Bonorola Demseão Jigui, jeunesse Jigui Modico Sidibe Amico Amico, canadina Fasoco Amico, canadina Maliko Niko Kalanso, malfembe fesse modibo Niko Sécurité Alimentaire, c'est modibo Niko Sende Santé, malfembe, c'est modibo Niko Sende, malfembe, c'est modibo Avessega Malikuna Olo Amém. Eu não sou Jigui, mori do Sibide Amigo, amigo, canadina face ao cor Amigo, amigo, canadina manigua Mori do Sibide Mori do Sibide